Música Fala galera, começando mais um vídeo no meu canal, Leia G.C. Garcia Hoje galera, eu queria explicar pra vocês, fazer um bom time, porque eu não faço vídeo Hoje eu vou fazer um vídeo explicando porque eu parei de fazer vídeo e quanto tempo eu vou voltar pra voltar Me ajuda muito com o like galera, o Youtube não tá divulgando meus vídeos Divulga, compartilha com os amigos, se inscreva no canal Beleza galera, meu Instagram vai tá aqui, beleza galera, passa no meu Instagram Queria mostrar minha bike pra vocês, como que vai tá a situação dela Como que é, quanto tempo vai demorar, ainda vou fazer um vídeo disso E hoje não sei se eu vou conseguir postar hoje Beleza galera, a situação dela, eu tô aqui na casa da minha avó aqui Eu vim com ela só pra não descer de pé até a minha casa Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, tá bem ruim aqui, ó Ó, a abertão aqui eu já mandei soltar, aqui não vai quebrar de volta, mas aqui dá quebrada Que dá um jeito que ela tá Entendeu? Então é isso galera Que bom! Boa! 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 a alumínia que é a dele ali que te leva longe a alumínia dele o prêmio vai descer ali, pode descer vai Sous-titrage ST' 501 Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Oh, will you fucking fight that? Oh, will you fucking fight that? You ain't gonna make it You ain't ever, ever gonna break it You can never beat them, man They're better than you face it Thinking that they're giving them your life Think a straight kid No, they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows that you just fake it Nah, I don't want to hear it anymore I don't want to hear it anymore All these fucking thoughts They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door Oh, no Yeah